Ele nasceu junto ao tejo com muita garra e gana Por vezes no seu arpejo toca a secreta xigana Oh relvas, oh relvas, há provas à vista Mas a jornalista com a sua verdade sofreu na sua pele A tua inverdade, a tua inverdade És um jota da cidade, não és um provinciano Tens a grande vaidade de seres um homem arcano Oh relvas, oh relvas, secretas à vista És contrabandista da falsa verdade Transportas no peito tanta iniquidade Eu nasci em Portugal, entre o Minho e o Guadiana Sinto-me mal quando vejo a solta tanto sacana Oh relvas, oh relvas, há provas à vista Mas a jornalista com a sua verdade sofreu na sua pele A tua inverdade A tua inverdade